De novembro pra cá, eu venho tendo dificuldade de escutar coisas básicas, televisão, celular, não escuto. Aí eu fui me consultar, e eu descobri que eu tô com perca auditiva nos dois ouvidos, e vou ter que usar o aparelho auditivo. Aí eu me consultei pelo SUS, tudo certinho, tô na lista de espera pra ganhar o aparelho, porém, vai demorar um pouco. E meu caso é bem grave, bem grave, e a galera do SUS mesmo pedindo pra mim providenciar o quanto antes, particular. Vocês não tem noção o que é a pessoa escutar normal, e do nada não escutar. Tenho dificuldade pra um simples diálogo, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada. Eu peço a colaboração de vocês, com o valor que vocês puderem estar ajudando, vai ser de bom coração. Eu fico agradecido desde já. Obrigado. 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 Obrigado.